E aí galera, de boa? Seguinte também pra mais um vídeo de Genshin, tá ligado, mano? E seguinte, galera, qual que é a minha ideia pro vídeo de hoje, véi? A ideia que eu tenho pra hoje é tá mostrando os 5 melhores personagens que eu tenho aqui na minha conta. Assim, eu tô jogando há quase 2 anos Genshin, se eu não tô enganado. E nesse meio tempo, né, teve alguns personagens que eu me dediquei muito mais do que outros. E assim, eu sempre fui atrás na minha conta de personagens onde eu gostasse de jogar, né? E não necessariamente personagens fortes. Então, por exemplo, eu não tenho a Raiden na minha conta até hoje, tá ligado? Eu não tenho o Al-Haitan, né, que é um personagem muito forte. Porque eu não me divirto tanto com a gameplay deles, entendeu? É coisa minha mesmo. Então hoje eu vou tá separando aqui os 5 melhores personagens que eu tenho na minha conta. E eu vou tá mostrando um pouco deles pra vocês, a build deles, o que eu tô usando. E é isso, vamos nessa. Calma aí, mano, tá ligado? De boa? Só pra tá falando que a gente tá com promoção na Kawaii Egg, né? Aqui, ó, com a estampa da Ruta ao Ghost. Uma camisa minimalista, tá ligado? O Genshin Impact, minimalismo. Essas coisas lindas, sabe? A gente tá com promoção essa semana lá na loja, véi? Então é isso, mano, dá uma olhada lá. A gente tem outras estampas, se você se interessar. É isso, Kawaii Egg, nossa. Que, que... Gostaram do meu anúncio? Bora pro vídeo. Bom, galera, primeiramente, em quinto lugar fica aqui o Zong. Por que o Zong Lee ficou em quinto? Bom, ele tá com 55 mil de vida máxima, que é uma vida muito boa pro Zong. Porém, o Zong, assim, se ele tivesse 40 mil de vida e 80 mil de vida, ele meio que ia tá fazendo as mesmas coisas, né? Eu uso aqui a Borla Preta como lança pra ele, né? Que é a lança 3 estrelas quase que é a assinatura dele. Porque a própria lança assinatura dele é uma bosta. Então, ou é Borla Preta ou é Favonius na mão do Zong. E eu prefiro a Borla Preta. Artefato, eu tô usando 2 mililifes e 2 brilho Vorraksha. Vorukacha, sei lá como que fala isso. Antes eu tava usando 4 mililifes no meu Zong Lee. Que é melhor, ok? 4 mililifes nele é melhor. Porém, atualmente eu tô jogando com a Layla. Cadê a Layla? Deixa eu encontrar ela aqui. Aqui. Eu tô jogando com a Layla recentemente com o meu Skara. Então, eu passei aqui duas peças que eram do set do Zong pra Layla, né? Então, assim, era pro meu Zong tá melhor, né? Com os 4 mililifes. Porém, a Layla roubou a build dele. É, eu tenho ele C0. Os talentos dele tá 8x8. E eu tô bem satisfeito, assim, pra falar a verdade. Né? O Zong, ele é muito foda, né? Ele dos arcontes, assim. Ele e o Venti são o que a galera menos dá alguma coisa, né? A galera falando ainda da Furina, da Raiden, da Narida. Mas, assim, cara. Eu peguei o Zong na minha conta. E eu não me arrependo nem um pouco, tá? Tipo, se eu não tivesse ele, eu precisaria ter ele. Porque o tanto que ele ajuda em certos abismos, quem joga o jogo aí bastante tá ligado. Às vezes acaba que eu nem uso ele. Mas, quando eu uso, cara, é tipo... É como se eu estivesse jogando Genshin no modo Easy. Porque você não tem que desviar, cara. Você fica preguiçoso. Então, 55k de vida. É assim que ele tá atualmente. E o mililif, que era pra tá nele, tá com a Layla. Em quarto lugar, eu tenho aqui o Monsier Neuvelet, né? O nosso François Sommelier de água. Ele aqui, ó. Ele pega a aguinha aqui, ó. Hum, que delícia, gente. Que delícia. A água dá cristal. E é muito bom que aqui, atrás da água, dá que é feito pela Coca-Cola Brasil. Que coisa louca. A água, a Coca-Cola que produz, tá ligado? Doideira. Pergunta é, será que o Neuvelet gostaria da água cristal, né? Assim, galera, o meu Neuvelet, ele tá em quarto, porém, ele tá meio bosta na build dele. É, assim, o meu Neuvelet, ele já passou por altos e baixos. Eu tô tentando dropar caçador pra ele, caçador das sombras. Eu só pego artefato lixo, meu irmão. Só artefato de bosta, cara. É impressionante o quão ruim vem as coisas do meu Neuvelet. Então, vamos lá. Ele tá com 27k de vida sem a ressonância. Com a ressonância, ele fica ali com 30k, né? Com o Double Hydro. Ele tá com 30k de taxa, o que com o caçador das sombras fica bacana. Ele fica ali com 60 e pouco. Mas, ainda assim, é uma merda. E 250k de dano, o que também é meio bosta pra caçador, tá ligado? Então, assim, o meu Neuvelet é um pobre coitado, cara. Ele tá um lixo, véi. Eu tô usando o Cálice de bônus de dano Hydro, não de vida nele também. E eu tô com o Catalizador Assinatura. O que torna o meu Neuvelet mais bosta ainda. Por quê? Porque o Catalizador Assinatura dá 88k de dano. Aumenta a vida em 16%. E mesmo assim, o meu Neuvelet tá uma bosta. Eu não consigo artefato bom pra esse boneco, cara. Eu tô amaldiçoado. E é isso. Tô usando 4 caçadores. E eu tenho ele C1. O que torna ele mais bosta ainda. Porque ele tá C1 de Assinatura. E a Build dele tá uma merda. Mas por que ele tá em quarto? Porque ele tem o Catalizador Assinatura e C1, né? E também os talentos dele tão 10-8-8. Tá legal o meu Neuvelet nesse quesito. Nossa, eu ainda tenho muita coisa pra melhorar, cara. Meu Neuvelet é um pobre coitado. Ele não tá com sorte. Essa é a realidade. Mas eu gosto do Neuvelet. E ele é o personagem mais forte do Genshin. Eu acho que não tem discussão sobre isso. Ele é muito quebrado, né, velho? Em terceiro lugar fica a nossa... É... É o que da Furena? A diretora da funerária Weng Chang. Silly Billy Hillet Trills, cara. A minha Rotal, ela tá em terceiro. E aqui a coisa já começa a ficar, ó. Um pouco mais... Um pouco mais gourmet, tá ligado? Por quê? A minha Rotal, primeiramente, ela tem 1.200 de ataque. O que é um ataque médio ali pra Rotal. 1.000, 1.100 de ataque. E ela tá com 1.200. Ela tá com 27k de vida. O que é, né? Mais ou menos, mais ou menos. Porém, o resto dos atributos compensa. E vocês vão ver. É... Com a ressonância, a Hydro, ela fica com uns 32k de vida, mais ou menos. Então, tá bacana. Tá na média da Rotal. Prof. 187. O que a galera busca ali 150 de Prof. com a Rotal. Tô na média. Mas, além de eu tá com tudo isso na média, chega aqui. 80 de taxa e 200 de dano crítico. Nossa, cara. Aqui, ó. Aqui, ó. Camisa da Rotal, tá ligado? Link na descrição. Compre na Kawai Egg. A gente tá em promoção também. Nessa camisa da Rotal, ó. Ó. Camisa linda. Minimalista Rotal Ghost. Tá aí na descrição. É... Ela tá com 80 de taxa e 200 de dano, né? Ela tá muito monstra. Ela tá muito braba. É... Eu tô usando aqui o báculo de Roma, né? Com a Rotalzinha. É... Full bruxa carmesim. Porque, sendo sincero. Se você é da tropa do Reminiscência Nostálgica, a sua Rotal, ela é meio merda. Por quê? Porque o Reminiscência, cara. Você vai perder muito potencial da Rotal, né? É... Literalmente, o bruxo aumenta em 15% o bônus de dano Pyro. Mais 40% o bônus... O dano de vaporizar, cara. É... Quer dizer, 15%. Ou seja, é muito bom, mano. Tipo... É... É uma pena. Mas eu entendo que é um domínio meio ruim de dropar. E eu tenho ela C1. O que aumenta, tipo... Sério. Na moral. A Rotal sem C1, eu acho ela meio bosta, particularmente. Ela é forte. Ela funciona bem. Dá pra você fazer os bagulhos. Só que é muito chato jogar com ela na C0. Você tem que dar um ataque. Aí você dá um pulo. É... É... Eu acho... Tenebroso. Horrível. Uma bosta. A Rotal na C0. Não recomendo. Mas a minha tá C1. E ela tá triple coroada, cara. Gourmet. Fino, cara. Isso aqui é fino, cara. E... Então, ela tá em terceiro lugar. Ou seja, daqui pra frente, ó. 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 Só subida. Porque... Se a Rotal com 80 de taxa e 200 de dano tá em terceiro. Vamos pro segundo lugar. Segundo lugar fica o meu querido Kazurra. E, cara. Ele é um dos meus forçados favoritos desse jogo. Eu peguei ele sem querer. Eu não queria pegar ele. Eu atirei por impulso. E brilhou. Eu perdi pro Diluc. E nos mesmos 10 tiros. Depois veio o Kazurra, cara. E isso nunca tinha acontecido. Eu nunca brilhei dois T5s em 10 tiros. Mas aconteceu isso com o Kazurra. Aí eu perdi. Veio o Diluc. Eu cliquei de novo. E veio o Kazurra. Foi épico, cara. Isso foi lindo, cara. E ele tá com 950 de prof. Eu tô usando o Espinho de Ferro. É a melhor que eu tenho pra ele. E eu considero a melhor pra ele, né? A galera gosta de usar chifos. Eu prefiro o Espinho de Ferro. Porque aumenta o buff dele, né? Quatro Sombra Verdes de Lei, né? Ele não tem mil de prof, infelizmente. O que eu gostaria. Mas por que ele tá em segundo? Porque ele tá na C2. A C1 do Kazurra já é pica, né? Ela já é muito brava. Porque, assim, a C1 do Kazurra é o seguinte. Você usa o E dele, usa a ult e depois você consegue usar o E duas vezes. Se você jogar de sacrifício, você consegue usar o E três vezes, tá ligado? É muito foda. É muito divertido. E, assim, aumenta muito o potencial do Kazurra. E a C2 dele... Cara, ó, ele já é quebrado. Porque ele... Se pá, ele é o melhor buffer que a gente tem aqui no jogo. Principalmente dano elemental, ele é o único, né? Se eu não tô enganado. E a C2 dele faz com que aumente a prof do Kazurra em 200. E a prof do personagem em campo em 200. Ou seja, ele vira, tipo, uma narrida, né? Porque aí eu uso a ult dele, além de aumentar o dano elemental, vai tá aumentando 200 de proficiência, cara. Essa C2 aqui é muito braba. E, talvez, um dia na minha vida, eu vá em busca desse Kazurra C6. Não sei. Quem sabe? Porque aí dá pra jogar com ele de DPS, cara. Deve ser divertido, hein, cara? E ele tá 9 e 10, basicamente. Eu ainda vou coroar o E dele. Coroei sua ult. E eu vou coroar o E dele qualquer hora. Então, o Kazurra tá em segundo lugar. Porque ele já é forte na C0. Na C1, ele é forte pra caralho. Na C2, nem precisava ser tão forte. Então, vamos pro primeiro lugar e... Quem diria? Escaramucho. Bom, galera. O Escaramucho, ele foi o personagem que mais fez eu gostar desse jogo. É... Eu... O teclado antes desse que eu tô agora, que eu comprei um teclado novo. Eu tinha comprado a teclinha do Escaramucho. O meu mousepad é o Escaramucho. Meu mousepad. Tá véio pra caralho. Comprar o mousepad de todo o preto depois. Né? É... Que mais? A parte de trás do meu celular é um holograma do Escaramucho. Ó. Ó que fodinha. Ó que pica. Isso aqui é lindo, cara. Isso aqui é lindo, sério. É... Eu tenho outras coisinhas do Escaramucho também. Em resumo. Ele é o personagem que mais fez eu gostar desse jogo. Então, era justo ele ser o meu main. E o personagem que eu mais me dediquei nesse jogo, cara... É, vocês viram eu pegando o Escaramucho até ele se tornando, tipo assim, forte pra cacete, tá ligado? Então, vamos lá. 1.800 de ataque, né? Que, porra, tá ótimo. 75 de taxa e 203 de dano. Ele tá até com uma taxa a mais do que ele precisava, porque atualmente eu tô usando ele com a Layla. Então, eu vou até mostrar pra vocês como que ele fica, mano. Deixa eu achar aqui algum NPC, cara. Ó, galera. Vou mostrar aqui no Terror Gumelo a estratégia que eu tô fazendo. Que, em resumo, eu tô usando a Layla só por causa disso aqui, ó. Eu uso o E da Layla, absorvo o Cryo. E aí, o meu Escaramucho, ele tá com aqui, ó, 2k e 80 de ataque. E 95 de taxa e 203 de dano. Isso aqui é absurdo, cara. Ele fica quase com 100 de taxa e 200 de dano. Ele dá um dano constante absurdo. Eu tô usando o catalisador assinatura dele. Se eu quisesse deixar o dano dele mais bonito, eu vou mostrar o que dava pra eu fazer. Só que o catalisador dele é muito bom e combina demais, né, cara? Eu acho esse catalisador lindo, cara. Artefatos, eu tô usando 4 peças do set dele. Porque, outra coisa, Reminiscência, mesma coisa da Rotal. Você perde muito potencial. A única ocasião onde Reminiscência é interessante, cara, é se você joga só de ataque carregado. Mas, eu acho meio merda, tá ligado? Constelações. É, eu tô com o C3 dele. A C1 do Skara é muito boa. A C1 dele é muito boa. E a C2 também é muito boa. A C1 você aumenta o dano das faquinhas que o Skaramuji solta. É, das flechinhas, né? A C2 você faz a sua ult dar dano, porque é a ult do Skaramuji. Sem a C2 é meio bosta, é um problema do boneco. E a C3 deixa a ult ainda mais forte. Tanto que, cara, sério, eu tô dando mais ou menos 600 mil de dano com a ult do meu Skaramuji. Por rotação. Então, tipo, a cada 5 segundos eu tô dando 600k de dano. Cara, é absurdo, é absurdo. Talentos é 10, 10, 13, né? Cara, isso aqui é gourmet demais, véi. E é assim que ele tá, né? Quase com 100 de taxa e 200 de dano. É, dava pra eu diminuir a taxa e tentar buscar mais dano. Só que, pra quê, né? Ele tá perfeitamente equilibrado, né? Tá funcionando muito bem. O que dava pra eu fazer, pra deixar os status mais bonitinhos, né? Pra galera que gosta de ver número. É o seguinte, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu coloquei o catalisador do meu Neovilete, né? Nele, pra aumentar o dano dele. E eu venho aqui com a Layla. Chega aí, Layla. Ó, uso o Cryo, absorvo. E aí eu fico com, literalmente, 100 de taxa e 250 de dano. É muito bom também. Funciona. É, eu usei Sinfonia dos Indolentes por muito tempo nele. E funciona muito bem também. Só que eu tenho o catalisador assinatura. Então, eu prefiro. E é o melhor pra ele. Porque ele é uma metralhadora, o Skaramushi. E com o catalisador assinatura, ele ataca ainda mais rápido, tá ligado? E isso serve aí muito, tipo, de lição. Pra você aí, às vezes, que tá começando a jogar. Ou joga de uma forma errada. O que que seria jogar errado, na minha opinião? É você jogar pelo que tá no meta. Porque, cara, é o seguinte. Sempre que lançam um boneco novo, a Royal Verse vai querer vender esse boneco. Então, eles vão fazer esse boneco mais chamativo, mais foda, mais forte. O abismo vai ter fraqueza contra o elemento desse boneco que tá lançando. Então, cara, se você ficar caçando o que tá no meta, você vai virar, literalmente, refém do meta. E aí, você vai parar de jogar, eventualmente. Porque, mano, sério. Atualmente, eu tô jogando com esse cara. E eu nunca enjoei, porque eu adoro jogar com ele. Mas, atualmente, eu tô jogando com a Clorind. Em comparação com uma Arlequino, ela não é nem um pouco forte, tá? Em comparação com uma Arlequino ou uma Nave, a Clorind é um lixo. Mas eu me divirto. Eu adoro jogar com a Clorind. Entendeu? Então, fica a dica. Se você gosta de um boneco, cara, investe nele, né? Por exemplo, eu fui atrás, o quê? Da Farozan C6 pro meu Scaramush. Né? O Zong com o meu Scara. Laila com o meu Scara. Bennett, eu queria muito a C5. Por causa do meu Scara, principalmente. Então, cara. Qualquer boneco, se você der investimento, ele vai ficar forte. Então, vai atrás do que você goste, mano. De verdade. E é isso. Esses são os 5 melhores personagens da minha conta. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem, eu posso fazer uns 5 melhores personagens 4 estrelas, né? Porque aí dá outro vídeo, outras ideias, pá. Então, é isso. Tamo junto, falou. E compra esse tabu da Kauai Egg, pá. Tamo em promoção, cara. Compra lá, mano. Tamo junto.